Oi! Sou a Nina Miranda, filha de pai brasileiro, mãe inglesa, nasci no Brasil, com oito anos de morar em Londres. E hoje estou aqui at the Brazilian Embassy. Vou contar um pouco pra vocês como é essa minha experiência dos dois países e duas línguas. Meus pais tinham se separados e era mais fácil pra minha mãe criar os filhos na Inglaterra do que no Brasil, porque aqui tem uma infraestrutura do governo que ajuda a mãe solteira. Mas minha mãe amava o Brasil e foi muito difícil pra ela tomar essa decisão. O dia antes de vir, ela me vestiu com um vestido de lã que minha avó mandou da Inglaterra. E era o verão do Rio de Janeiro e eu falei, mãe, eu não acredito que tem lugar tão frio que eu preciso usar esse vestido. Eu tinha me despedido de todos os meus primos no Brasil que choravam e nos abraçavam e nos tias e a avó e todo mundo chorando. E chegamos na Inglaterra e estavam meus primos ingleses e eles ficaram ali e nem chegaram pra dar um abraço. E a gente era chamada de Brazil Nut. Minha mãe que se apaixonou pro Brasil e o Brasil apaixonou pra ela, que sempre quando eu vou todo mundo, como tá sua mãe? Eu saí do Brasil com oito anos, então eu acho que eu falo que nem uma criança de oito anos. Espero que é um pouco melhor. Meu acento, eu acho que é um Queen's English. Não totalmente, mas quando eu era no colégio, você não podia falar direito porque as pessoas falam que você é pós, né? Então, todo mundo quer falar Cockney. Então, tudo bem, o que você está falando? Certo, o que você está falando? Eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim. E você tem que falar assim, porque eu não vou falar assim, eu vou te machucar. Ou você pode falar assim, sabe? Então, eu fui à universidade. Então, na universidade, minhas amigas falam muito pós. E eu falei, ah, não, eu não quero falar como elas. E eu falei, oh meu Deus, eu não posso acreditar. Oh, oh, você pode pegar o vinho? Eu só quero o vinho. E depende de quem eu sou, eu sou meio camelião. Vai mudando. Eu já vi a mãe falar da outra mãe, oh, seu filho é tão lindo. Ele, lindo? É feio pra caramba. O inglês é difícil ali receber um elogio. Eu gosto de tentar fazer festas e noites que eu combino os ingleses com os brasileiros, porque a timidez do inglês precisa do brasileiro. E o brasileiro precisa talvez um pouquinho da timidez do inglês. Um pouco da humildade. Eu gosto da maneira que homem e mulher se lidam na Inglaterra. primeiramente com amigos e não sempre ter que ser a coisa sexual. E pode conversar homem e mulher sem ter essa coisa de qual é o próximo passo. Mas no mesmo tempo os ingleses são muito tímidos, então podem estar apaixonados anos e não falam nada pra menina. E aí acabam fazendo online dating. O brasileiro é muito querido no mundo inteiro. É futebol, é a dança, é a música, é o samba, sim. Mas é a imaginação que as pessoas têm do que é o Brasil. E também ainda acham que é aquele lugar que tem toda a mistura do mundo e que vive em harmonia. Agora a gente está vendo que isso não é necessariamente verdade, mas eu acho que a verdade é que as pessoas querem viver juntos em harmonia. É sugar lump, que é um açúcar que vem num tijolinho. É uma analogia do inglês. Ele demora pra ficar macio, então esse sugar lump, você fica horas tentando que ele derrete no chá. Que nem o inglês. Pra começar, talvez você vai achar ele meio frio, mas quando ele derrete, ele é doce. Eu adoro a expressão Tô viajando no Brasil. Assim, ah, você tá viajando. Então eu ouvi dizer, oh, você tá viajando, você tá viajando. Você não pode realmente dizer isso tão facilmente. Gentileza gera gentileza. Eu botei em três músicas agora. Eu adoro essa música. Um bom ato leva para o outro. Algo assim. Um sorriso dura por um milho. Tem certas palavras em inglês que são ótimas. Busy. É muito boa. Busy. Tô cheio de coisa pra fazer, mas é sem compromisso. Busy. Uma que me confundia muito quando era criança. I bought a loaf of bread and I brought a loaf of bread. Então, qual é a diferença? I bought, comprei, a loaf of bread. I brought, eu trouxe o pão. Those things confuse me. Também, quando você vai para o banheiro e tá escrito vacant. Eu sempre lia vacante. Não sei porquê. Mas o inglês é... Como pronunciar as palavras é um mistério, né? Vacant. Como é que você vai saber que é vacant? Eu acho a língua portuguesa linda e a inglesa também. É que tem o mundo inteiro aqui. Então, até agora, talvez você vai ver pessoas... Não, eles estão bem caros de britânicos. Mas é o mundo inteiro. É... É muita comida do mundo inteiro. É... Sempre tem algo interessante pra ver. Muita arte boa. E muito museu de graça agora, que é ótimo. E noites interessantes. E você pode vestir como você quiser. Ninguém vai dar uma... A second look. A second look é a segunda olhada. Então, you can do anything. It's great. Só seja simpático. Quando eu começo a falar, Puxa, Inglaterra, não gosto. Aí eu não vou ficar assim. Aí eu dou um sorriso no ônibus. É raro não receber um de volta. Então, a gente tem que ser nossa própria fábrica de felicidade. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Suí Engineia. Seul. E o mundo. Fe. E o. É.